Tentativa de homicídio em governador Vladares, um homem de 34 anos, ele ficou ferido depois de ser atingido por golpes de faca no bairro São Raimundo. Segundo o boletim de ocorrência, a motivação está ligada a insultos da vítima contra o suspeito da ação criminosa. Ô Miguel, que insulto seria esse aí, meu amigo? Boa tarde pra você. Manico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão conosco aqui pelo BG. Esse crime foi registrado ontem à noite. Segundo o boletim de ocorrência, um homem de 22 anos é o principal suspeito de tentar matar o outro a facadas. Consta no registro policial que a vítima estava em uma lanchonete de um parente quando o suspeito chegou de forma inesperada e desferiu os golpes. Portanto, a polícia militar foi para o local, encontrou a vítima ensanguentada bem na porta do estabelecimento e o corpo de bombeiros foi acionado para prestar os primeiros atendimentos e o encaminhou ao hospital municipal aqui de governador Vladares. Nico, agora respondendo a sua pergunta em relação aos insultos. Olha só, consta no documento da polícia militar que o suspeito disse que bebia em um bar próximo ao local dos fatos. Quando a vítima teria passado e o insultado e um desses insultos, até mesmo, diríamos acusações, é o que está no boletim de ocorrência, que a vítima teria dito que o suspeito era responsável pela morte de outra pessoa, pela morte de uma pessoa. Insultos também, alguns xingamentos, é claro, por questão de protocolo, eu não vou falar aqui. Então, o suspeito disse que por causa disso, pegou uma faca e esfaqueou o homem de 34 anos. Portanto, ele foi preso pela tentativa de homicídio e um outro homem na história, de 26 anos, foi preso porque teria permitido que o suspeito teria se escondesse na casa dele. Então, a polícia vai apurar essa situação, se realmente essa foi a motivação, este crime, essa tentativa de homicídio, registrada no bairro São Raimundo, ontem à noite, aqui na cidade, Nico? Provavelmente, o salvamento da vida dele, por enquanto, se deva à localização onde aconteceu ali no São Raimundo. Estou me lembrando, Miguel, que tem uma base ali, do Corpo de Bombeiros do SAMU, ali, próximo ali, bem próximo do Colégio Duque de Caxias, foi bem ali na região onde aconteceu. Isso talvez tenha sido determinante para o salvamento dele, né? É, insulto. Tudo hoje é na base da discórdia, Miguel. O povo está precisando de paz, rapaz. Pega pau, senta a paulada nos outros, pega faca. Nossa, seu Deus, insulto é gozação por causa de futebol, é por causa de não sei o quê, é brincadeira sem graça, encosta a mão no outro, dá tapa na orelha. Não está fácil viver, não. Juízo, Miguel, aí no meio da rua, meu filho. Daqui a pouquinho você volta aqui no BG. É, gente, tem que ficar piando, não pode brincar, nem falar de qualquer maneira com as pessoas hoje. Parou no sinal, buzinou, você pede desculpa. Ô, desculpa, filho. É, não vai arrumar confusão, não.